Música Nesse tempo chovou, você até é preguiça de sair de casa, não é mesmo? É verdade Mas a nossa agenda cultural tem algumas dicas para você se divertir Música O grupo de jazz Take Six faz única apresentação no Teatro Positivo no dia 31 de agosto O grupo vai cantar os maiores sucessos da carreira A abertura fica por conta da banda Todos Um e do cantor Leonardo Gonçalves O show começa às 8 da noite e os ingressos custam de 110 a 140 reais O humorista Diogo Portugal se apresenta com o músico Rogério Cordoni todas as quartas no John Bull A dupla se apresenta com violão e contrabaixo e canta músicas de humor O espetáculo começa às 9 horas da noite e o ingresso custa 30 reais E o quadro Atualidades está de volta Eu conversei com o vereador pelo PMDB, Algacir Túlio Ele falou sobre as acusações contra o presidente da casa, João Cláudio Deroso Música Olá, começa agora o Tela 1 Atualidades O programa da Rede Teia de Jornalismo que propõe a discussão de temas do momento Sempre com um convidado diferente O nosso convidado de hoje é Algacir Túlio Vereador pelo PMDB da Câmara Municipal de Curitiba Algacir representa a oposição dentro da Câmara nas acusações contra o presidente da casa, João Cláudio Deroso Seja bem-vindo, vereador Obrigado a você, Jorge Obrigado a todos Uma satisfação muito grande de estar aqui participando desse debate Vereador, no site do Senado sempre são colocadas enquetes para ver o que a população está pensando A respeito de certas leis que possivelmente podem ser validadas Tem uma lei que coloca a corrupção como crime hediondo E está colocando nessa enquete O que o senhor pensa sobre a efetivação dessa lei? Eu acho que é positivo Acho que nós temos que dar um paradeiro em tudo isso O país vive um momento muito triste Hoje, graças à democracia, o povo sabe o que está acontecendo O povo fica indignado, evidentemente, mas pelo menos está vendo o que está acontecendo Eu acho que tudo isso tem que ser combatido O povo não suporta, mas vê tanta notícia Quando se fala de política, lamentavelmente, são notícias ruins As boas, praticamente, quase que não existem O senhor acredita na instalação da CPI contra o presidente da casa? Nós lutamos bastante em relação a isso Eu encabecei esse movimento, esta luta Na tentativa de criar a CPI Graças a Deus, 36 vereadores, dos 38, assinaram a CPI Se nós tivéssemos as 14 ou 13 assinaturas Nós teríamos uma CPI formada praticamente na base Dos vereadores da oposição E de alguns partidos independentes Como é o caso do partido do PV, Partido Verde Agora, nós temos que dividir os cargos Os nove cargos da CPI Com uma bancada enorme, que é a bancada do PSDB Que vai indicar três E com mais cinco partidos que vão indicar Cada um vai indicar um E que são partidos aliados ao prefeito Todos os partidos indicaram seus integrantes E é um outro problema A questão da proporcionalidade Quantos partidos vão poder indicar E de que forma isso vai Então tem que fazer uma matemática Com consciente eleitoral Para saber exatamente quem vai fazer parte Eu que briguei, o meu partido PMDB Que tem dois vereadores Eu aviso que eu não estar na CPI Porque o meu partido não alcança o consciente Então tem que fazer um acordo com outro partido Outro partido abrir mão Indicando a minha pessoa Aí vamos ter que conversar em relação a isso E o senhor acha fundamental a entrevista Da mulher, né, do presidente de Erosso A Cláudia Queiroz A ouvida dela no Conselho de Ética Que eu até já coloco dúvida Nesta última quinta-feira Ela entrou com um pedido de licença Na TV Educativa Onde ela apresenta o programa Alegando o problema de doença Convidada, como ela já foi pelo Conselho de Ética Vai mandar o seu advogado Ou alguém da família E dizer, olha, ela está impossibilitada Tanto que ela não está trabalhando na televisão Pediu licença Se afastou da televisão Não é bem a tarefa do Conselho de Ética Ouvir tanto ela como outras pessoas A não ser o vereador O Conselho de Ética está tratando Do problema da questão do parlamentar Do decoro parlamentar Ela não é Ela não é o agente do Legislativo Ela não é a vereadora Então ela não teria nem que ser ouvida Esse é o papel que o Conselho de Ética Não tem como fazer E que a CPI pode fazer Você sabe como começa uma CPI E não sabe como ela termina Então ela pode, de repente Ela abre mais a CPI Dá mais chance para trazer outros atores Para fazer Fazer esse contraditório Daquilo que você já conseguiu Levantar na CPI Então virão várias pessoas Agora o Conselho de Ética É um trabalho mais restrito Mas eles convidaram É um convite Ela não é obrigada a comparecer Na CPI não É diferente Se não comparecer A gente busca através do Ministério Público E de que forma o senhor acha Que as outras acusações Que até a vereadora professora Josete Pelo PT Ela colocou sobre a impressão de jornais E até agora não se vê nenhum exemplar É, na verdade tudo isso É o que está aparecendo aí Veja bem, eu entrei na Câmara em 2008 Esses fatos aconteceram lá atrás em 2006 Então essas denúncias todas, claro São suspeitas que vieram Muita gente disse Eu nunca vi esse jornal Esse informativo Câmara Nunca vi esse jornal Não sei onde é que ele era distribuído Nunca Chegou no gabinete dos vereadores No meu gabinete Ele nunca chegou Então realmente é uma dúvida muito grande Se existiu ou não existiu o jornal Sim E se o presidente sair do cargo Qual é o seu posicionamento? Bom, o nosso posicionamento Inclusive é de que realmente ele pedisse licença do cargo Como presidente Não como vereador Para dar uma isenção total de fiscalização Porque hoje ele está na presidência Tudo que você possa pedir dentro da casa Tem que ter o sim do presidente Quer dizer, ele ainda é quem domina a casa Então fica muito difícil E causa até algum contragimento A um ou outro vereador Ao conselho de ética Até nós mesmo, né? Um certo contragimento Porque ele está ainda na presidência da casa Mudando agora um pouco de assunto O que o senhor pensa de uma possível aliança Entre PMDB e PSDB Possivelmente para as eleições de 2012? Olha, eu já me manifestei Contrário a essa Como dizia antigamente o aparecido Renan Brizola Quando o gado Porque ele era gaúcho, né? Quando o gado começa a costear muito A cerca do vizinho É que ele quer comer a grama de lá Esse é o mal da política brasileira Partido hoje em dia Só serve para uma coisa Para você poder se filiar Para ser candidato a alguma coisa O resto está tudo de partido Ética partidária Isso tudo acabou Lamentavelmente Então você vê Hoje os deputados estaduais Estão na bancada do governo do PSDB Eu e a vereadora Anuê Que somos vereadores do PMDB Estamos na condição de oposição Na Câmara Municipal Quer dizer, é difícil entender Essa situação Mas já está havendo Uma tentativa de reverter Essa situação De anular Inclusive Esse acordo Porque não dá para aceitar isso O PMDB sempre teve Uma condição de oposição De uma coisa Uma sincronia Entre todos os seus setores Mas infelizmente Agora parece que a coisa Demandou de uma forma Tão triste e lamentável Que o maior partido do Brasil Aqui no Paraná Está muito enfraquecido Ao ponto de Chegar a eleger Somente dois vereadores Quando sempre teve A maior bancada de vereadores A maior bancada de deputados E chegamos A situação muito triste do PMDB Está certo Muito obrigada Pela entrevista Vereador Estou a ordem Muito obrigado Sucesso para vocês E qualquer coisa Estamos à disposição Muito obrigado Obrigada Na semana que vem O quadro volta Com mais atualidades Para você Até lá E para dar uma atualizada No assunto Tomas Que essa entrevista Aconteceu na sexta-feira Ontem O vereador João Cláudio Derosso Do PSB Foi responsabilizado Pela fiscalização Do contrato de publicidade Os servidores da Câmara Confirmaram as informações Ao Conselho de Ética da Casa E também existe Um pedido da oposição Pelo afastamento Do Derosso Até o final da investigação E a mulher dele A Cláudia Queiroz Ela foi convidada Para depor Mas ela alegou Problemas de saúde E não compareceu Se você quiser ver Entrevista completa Acesse o site Youtube.com Barra Tela Quadros E o Tela 1 de hoje Fica por aqui Se quiser participar Com dicas e sugestões Mande um e-mail Para o tela1 Arrobaup.com.br Até amanhã Até lá Tchau Tchau